Oi Barbie, oi Ken Vai um ano novo, vai um ano novo, parceiro Feliz ano novo Sabe como é que é, né, filho? Pra esperar um ano novo aí pra vocês, tá ligado? Que a vida de vocês seja repleta de bênção Que esse ano que tá pra vir seja só de vitória, valeu? E confia em Deus, vai em cima Só vitória na nossa vida Só vitória, só vitória, filho Ficar rico logo, quero ficar rico logo Quero ficar rico logo esse ano Minha comunidade Se realizando E aí 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ano novo Ano novo, vida nova Tem classificação Tem classificação Feliz ano Quem estiver assistindo aí Fala aí Tá viajando Vai viajar Vai pra praia Vai ficar em casa Vai curtir de casa mesmo Qual que é Qual que é a pita Boa, boa Qual a boa, meu amigo Feliz Natal, pô Feliz ano novo É isso aí Ano novo, vida nova Tá Fala aí Vou viajar Seis horas da noite Tem que sair Tras cinco horas Quando for umas duas horas Eu vou arrumar Minha bolsinha Com as roupas Que eu vou levar E aí Graças a Deus Tá tudo certo Fala aí Como é que vai ser Ano novo de vocês Vou passar em casa Vou passar na rua Com as roupas Com as roupas E aí Tchau E aí Obrigado. Fala duplo. Fala duplo. Fala duplo. Fala duplo. Fala duplo. Fala duplo. Ganhemos ainda, porra. Fala duplo. 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 Tudo bem, tudo bem. Pô, você vai morrer. Que isso? Filha da puta. Apareceu do nada o desgraçado, mano. Vamos lá, rapaziada. Manda bastão aí pra nós aí. Aumentar os desejos aí. Dá lá e inserta aqui, ó. Desejos. Manda bastão, manda bastão. Tchau, tchau. 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 Se for pra cair, caiam perto de mim. Sem capa Sem capa Spike no chão Precarregando Som o caçador Último jogador vivo Spike plantada Você não matará meus aliados Toxina subindo O que é isso? Cala a boca mano Deixa eu jogar velho Deixa eu jogar mano O jogo é seu é? O jogo é só seu é? O jogo é só seu? O jogo é só seu? Clique Então Deixa eu jogar meu jogo Calma ai rapaziada É só um jogo porra Relaxa Cortando a visão Inimigo que estão aqui Pega ele Tomando a visão Não existe fuga E aí Está no C Está no C Esse cara é hack Meu, eu estou prestes a essa curva, na moral Qual foi? Mais uma batalha, não estou cansada E você? Inimigo no C o 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 a nossa preta aí a cabeça fria até vencermos ok ótimo o 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 salem eu ofereceria uma câmera mas seus métodos de coletar informações são um pouco menos tradicionais o 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 sapatinho o 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 matou sem ver o desgraçado matou sem ver o desgraçado o 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 parceiro tamo junto muito obrigado aí por vir na live e me desejar isso daí também valeu é isso aí boa boa rapaziada o tomara tomara como é que tá tudo na página parceiro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ontem tomar uma cerveja com o meu prêmio porra maior ressaca aí parceiro essa aqui não tá como? tô orando é louca 98 16 97 33 27 27 40 tá bom nosso time tá melhor hein tá melhor tamo junto Adriel é isso aí meu parceiro ano que vem seja um ano de vitória pra nós só de vitória só confere em Deus cara ano que vem eu vou ficar rico também escuta só o que eu tô te falando não aguento mais ser pobre não ficar rico logo ficar rico logo esse ano cê é louco dias de luta dias de glória tudo vambora esqueça tudo isso que eu ia falar que eu falei que ia jogar a última vou jogar a última agora mano tá foda esse jogo é foda esse jogo prende prende pra caralho se Deus quiser com certeza fio com certeza ficar milionário logo ficar rico já era a meta é essa a meta é essa não vejo a hora de chegar logo essa meta ih cara putz essa fase é foda vou pegar um vandal de pistola pegar essa ghost putz essa fase é foda amém 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 vambora pra mais uma porra essas fases aqui eu nunca peguei não hein nunca nem vi essa fase aqui olha lá vixi já tomei já essa fase aqui eu nunca vi não olha lá o cara lá o cara aqui é de maluco toma na testa tá olha lá ai carai corre porra ô carai dá pra usar esse bagulho também não sabia não ó sai sai eu vou logo na bota fio olha lá ó sai carai porra travou esse daqui é foda que começa rapidão tá ligado tipo bagulho acabou já começou de novo já morreu já nasceu tá ligado não tem nenhum segundo de respawn pô cê é louco fio nossa é vesgo hein que é vesgo tá aqui tá olha meu deus cara mata nunca tá cê é louco carrega e pega esse desgraçado pelas costas o outro também ó ai carai ah ah moscão nem me viu ah nem me viu metade do birutão fi a do loucão ah sai quebrando tudo olha o sniper pega 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 olha olha eu não sou nem de jogar de sniper mas agora o bagulho vai ficar louco hein fio brota ai filho brota 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 que o pai tá de sniper fio nossa meu deus nossa sai b b b sai fora oxe nunca mais jogo de snipe pô é doido é tá pô o cara voou ali tomou logo uma snipada ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho quando ia matar o cara apareceu ai caralho oita porra caralho que maluquice mano esse jogo é nossa understand ai caralho ai caralho jogou errada porra esse daí é com trá 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 essa arma é boladona a arma na mira hein ai porra esse bagulho de segues Morreu Otário, vou pegar o outro pelas costas lá Cadê? 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 Troca Se fodeu Cadê? 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 Brota, brota, brota na pista Filho, corre não, porra O pai tá desgovernado Tira pra tudo quanto é lado Filho Você tá louco Olha lá, não morre não, porra Porra, era pra ter morrido Então pega aí a granada aí, filho Se eu tiver aí, você tá fudido Sai, 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 sai Oxi Tá maluco, é, filho? Vou dar tempo não Eita, olha a bebezinha que eu encontrei aqui, filho Tá, porra, ali é bala, filho Ali é bala, viu, filho Tá, porra, Adriano Você é louco, hein? Aquela ali é bala, filho Ó a mira, ó Ó a mira, ó Ó, pega a visão Pega a visão Sai, cara aí Corre, porra Tá, porra, quase morri pra essa desgraça Ó a mira, ó Eu não gosto nem de colocar a mira perto Quando eu tô... pá Nem gosto de colocar Só gosto de usar essa daqui mesmo, ó Quer ver, ó Ali, 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 ó Filho da puta, quase me matou, desgraçado Ó, dá atenção, ó Ele vai brotar, vai tomar, ó Vai brotar, vai tomar, ó Ó, só no sapatinho, tá ligado? Não, apareceu ninguém, não Ali, o fogo é foda Ai, caralho Aí, ó Corre Ó a desgraçada Vai, vai morrer, vai morrer Ia morrer na faca É, mas tá na faca, filho Só bala que morra, parceiro É bala com força Ó, ó a mira A filha da puta Só bala com força, filho É bala com força É louco, olha, olha, olha Cara, desgraçado Joguei o bagulho sem querer, ó Desgraçada, ó Ah, desgraçada Vou pegar aqui, ó Ah, desgraçada, mano Vou pegar aqui, ó Aqui eu pego alguém, ó Falei o que, ó Aqui, ó Falei o que, falei o que, ó Ó, ó, ó Voando, hein Tá, porra Eita, vou pegar essa desgraça aqui agora, ó Olha, filha É a Odin, filho Deixa ele brotar Brota, filho Caralho, essa Odin é boa, mas é ruim Porque tem muita bala, mas a bala na cidade tá ruim Porra, tem mais de 100 bala Mas o bagulho, porra, pra acertar é foda É, doido Corre não, vagabundo Volta aqui Volta aqui, miserável Otário Vou pegar a Odin de novo Ah, não dá Nossa Tirei 40 ainda Caraca, tá de marola Porra Ó lá, ó lá o Snipe Ó lá o Snipe Porra, de Snipe não dá não, porra Snipe é muito ruim, ô Parceiro Porra, é ruim pra caramba Não sei como esses caras conseguem jogar de Snipe não, porra Que bicho é ruim, hein Tu é louco, hein Carrega, porra Ai, caralho Porra, fogo desgraçado esse cara Porra, é fogo, é água, é a desgraça toda Ninguém tem de nada, meu Deus do céu Vai, vai, mata Morreu Foi eu que matei, tá Olha, me cegou, infeliz Olha Vai, vai, vai Filha da puta, olha Caralho, mano Desgraçado Apareceu do nada, hein Porra, papo só O bagulho é doido aqui É bala com força, filho Aí tira com força, ó Ó a precisão, ó a precisão Pega a visão, ó Pega a visão na precisão, ó Vai, filha da puta Não tem precisão, não Tem que correr, filho Quase morri Porra Tá de marola, ó Ó o filho da puta lá Vai correr, vai correr Corre não, filha da puta Ah, caralho Ah, joguei a bola, caralho O que que eu vou ficar, filho? Eu sou besta Vou nada Foi fuga Tá, porra Olha lá, os tiros Tu atira andando, porra O bagulho não pega nunca, porra Acertei um, ó Calma, calma, calma Calma, calma, calma Porra Tá, porra Porra, atira pra tudo quanto é lado Mas nós tá Ixi, nós tá perdendo, porra Tu é louco, é cachoeira Pode perder não, porra Nós tem que ganhar, porra Tá maluco, eu acho Noventa e quatro Noventa e três Quanto é noventa e seis Noventa e sete Ah, filha da puta de Odinho, ó Nossa, ela vai perder Perdemos, ó Sem Porra Tá de marola, hein Caralho, tava em último também, hein Cê é louco, hein Os caras zoando no chat Os caras folgados, né Ainda mandou lá Como isso Ah, filha da puta, né Tem cara que é foda Tem cara que gosta De tirar onda Porra Perdi mais outro Porra, só Tão perdendo só, hein Tô ganhando uma, pô Tô ganhando nada, filho Tô ganhando nada Só experiência pra próxima Papo reto Não, chega a dar raiva Porra, é sério Porra, perdendo direto Boa, mó neurose Papo reto, pô É, rapaziada do chat E aí, como é que vocês vão passar o ano novo? Fala aí, Adriel Vai passar fazendo o quê? Baile funk Bebendo a cachaça Ah, os caras vão ver Olha lá Porra Ah, cansei Eu vou cuidar das minhas coisas, né Mais tarde Mais tarde Tem que viajar Certo, rapaziada? Mas é isso E aí Vamos lá E aí Amém. 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 É isso. Deixa eu ver as vezes a gente. Que caramba. Certo, estal bureaucratura. Número de, primeiro que pode nem que ela, viu? Ai, mas que ela é doelista, doelista, da matadeira, doelista, doelista, fute. Não, não. Tchau. 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 É isso, rapaziada. Valeu. Um feliz ano novo pra vocês. Obrigado por assistir, por comentar, por ser inscrito. E é isso. Até a próxima.